Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e estou aqui para contar para vocês que a receitinha de hoje está sensacional. Vale a pena você ficar até o finalzinho do vídeo. Se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa aquele joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar mais essa delícia? Então pessoal, eu vou começar preparando o recheio. Aqui em um recipiente eu já tenho 300 gramas de presunto e 300 gramas de mussarela. Vou colocar aqui uma latinha de milho, a latinha ou aquele sachêzinho, pacotinho. 100 gramas de ervilha, 100 gramas de palmito picado, dois tomates picados, salsinha a gosto e temperos a gosto. Aqui eu estou utilizando uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta calabresa e uma colher de chá de orégano. Mas aí você usa os temperos da sua preferência, na quantidade que você preferir. E agora vamos misturar tudo isso aqui muito bem misturadinho. Agora vamos deixar esse recheio reservado enquanto preparamos a massa. Aqui no liquidificador eu já vou colocar três ovos inteiros, vou acrescentar meia xícara de óleo, as minhas xícaras são de 200 ml, uma colher de chá de sal, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de leite e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vamos bater tudo muito bem até que fique totalmente homogêneo. Agora eu vou espalhar metade da massa aqui em uma forma untada e enfarinhada. Essa forma é bem grande, tá? Eu vou deixar a medida dela junto com a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. Então aqui pessoal, eu espalhei a massa, fica uma camada bem fininha, tá? De massa. Agora vamos espalhar todo aquele recheio aqui, ó. Agora pessoal, eu vou espalhar o restante da massa aqui por cima. Vai ficar uma fina camada, tanto embaixo como em cima, tá? É para ser assim mesmo. Então agora pessoal, espalhei bem aqui a massa. Agora vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente de 30 a 40 minutos. Vai depender de cada forno. Então aqui tá prontinho, ó pessoal, acabei de retirar a torta do forno. Eu vou agora cortar os pedaços, vou mostrar para vocês como ficou. Vou deixar vocês acompanhando aí, vou ficar saboreando essa delícia. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha. Se gostou, eu peço que me ajude clicando no botãozinho gostei, deixando aquele super joinha. E se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!